Bem-vindo de volta a mais uma aula do nosso mini curso de Arquicad 20. E nessa aula nós vamos montar a estrutura do edifício, tá? Eu deixei preparada aqui, ó, a parede onde nós vamos inserir a escada. E ela vai ser a nossa referência para fazermos os nossos espelhamentos. Então, para espelhar, nós temos que selecionar o objeto. Vamos retirar aqui este, porque esse não será espelhado. E com o botão direito nós vamos clicar em espelhar e repetir. Vamos pegar o centro dessa parede que tem 3 metros, porque o lance de escada tem 1,5m para ir e 1,5m para voltar. E aí a gente vai espelhar. Então, tudo que está para cá vai ficar igualzinho para o outro lado. Capiche? A mesma coisa para o outro lado. Nós vamos copiar aqui. E aqui, no entanto, nós vamos ter um porenzinho aqui. Nós vamos pegar aqui uma linha de auxílio. E vamos rebater essa parede aqui, ó. Vamos rebater toda essa estrutura, exceto esta parede. Então, eu aperto o shift e seleciono. E aí ele vai deselecionar essa parede. Então, nós vamos pegar esse ponto aqui. Não, primeiro tem que vir aqui, né? Espelhar e repetir. Depois pega esse pontinho aqui e rebate. Muito bem. Tá ok? Só que essa parede aqui nós vamos movê-la para trás. Porque ela não precisa ser tão distante assim. Então, nós vamos trazê-la dois metros e meio para trás. Tá? Então, aqui nós temos a estrutura do nosso edifício montadinho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar uma escada aqui. Mas antes vamos inserir uma laje, tá? Vamos inserir uma laje aqui de referência. Eu quero uma laje estrutural. Vou pegar aqui e vou trazer até aqui, tá? Ela tem quanto? Tem 15. Vou colocar ela com 15, mas eu vou... Vou colocar ela com 12, mas eu vou descer ela menos 0.03. Ok? Deixa eu colocar aqui também uma traminha. Uma traminha. Trama de superfície. 60 por 60. Tá? Tá jóia aqui. Não precisa nem ajustar. Maravilha. Vamos ver no 3D como ficou? Aí, ó. Ficou jóia, hein? Maravilha. Sucesso na cidade. Tá lá os objetos e tudo. Então, voltemos. Vamos agora desenhar a escada aqui. Para desenhar a escada, nós vamos fazer uma preparação. Tá? Então, eu tenho aqui... Vou fazer uma esqueminha de 1,50. A linha. Aperta a barra de espaço. E traz aqui 1,50. Certo? Agora, eu vou pegar a linha e vou traçar aqui no centro dessa parede. E vou trazer outra linha. Aperta o offset e... Aperta o offset. Aperta na ferramenta a linha. Aperta a barra de espaço no teclado. E traz pra baixo mais 2 metros. Tá? Vamos fazer um ajuste aqui agora na arquitetura. Mover. E arrastar. Vou arrastar isso aqui mais uns 50 centímetros pra trás. Pronto. Dá uma aliviada aqui nessa... Nessa porta. Só ajustar aqui a... A laje. E agora, nós vamos desenhar a nossa escada. Escada. Vamos selecionar a escada aqui. Um favorito de escada, de preferência. Uma de concreto. Vamos pegar um ponto. 1,50 de largura de escada. Vamos inserir guarda-corpo? Não vamos inserir guarda-corpo? Vamos ver como vai ficar aqui. Um ponto, outro ponto, e fecho a escada aqui. Vamos ver como ficou no nosso 3D. Aê! Ficou com o guarda-corpo do lado direito de quem está subindo. Lindo, não? Vamos colocar uma janela aqui. Vamos ver que janela nós vamos colocar. Vamos colocar numa folha fixa. 3. Não, 3 é muito. 2,40. Vamos ver como ficou o nosso 3D. Maravilha! Voltar para o térreo. E agora vamos duplicar os pavimentos. Então, vamos selecionar e dar Ctrl C. Vamos para o primeiro pavimento. Ctrl V. Ctrl V. Ok. Continuar. Segundo pavimento. Ctrl V. Ok. Vamos ver como ficou o nosso 3D. Eilo. Existem outras formas mais inteligentes e que economizam memória do arquivo, que a gente vai ver no curso pago, tá? Na verdade, isso se chama módulos associados, onde a gente utiliza apenas o modelo inicial que nós estávamos trabalhando e ele replica, não só no andar, como em todos os pavimentos. Mas, aqui está o conceito, tá? Está tudo certinho? Agora, nós vamos para a planta de cobertura. Muito bem! Seja bem-vindos à última aula da modelagem da arquitetura, onde nós vamos finalizar aqui os elementos da arquitetura, nessa edificação. Então, vamos aqui para a finalização da cobertura, no terceiro pavimento. E para a gente ter como referência o nível inferior, nós vamos habilitar o rastreamento, tá? Com isso, nós podemos modelar tranquilamente a nossa platimbanda. Então, nós temos aqui uma parede, nós vamos colocá-la com zero e vamos colocá-la aqui inicialmente com 60 centímetros, tá? Genérico, pedação externa. E vamos modelar aqui, seguindo a arquitetura da edificação. Então, vamos descer. E acompanhar o contorno e fechar. Muito bem! Agora, vamos traçar uma laje aqui, né? Uma laje de fechamento da cobertura total. Uma laje genérica. Vamos pegar aqui o ponto. Aqui vamos fazer... Método de geometria poligonal. Pegar ponto a ponto. E vamos fechar aqui a cobertura. Na verdade, vamos trazer esses pontinhos pra fora aqui, que é o mais correto, ok? Bom, todos os nossos pontinhos agora estão certinho da laje. Vamos ver o nosso 3D. Maravilha! Então, agora vamos fazer um detalhamento aqui dessa platimbanda com perfil complexo. Vamos selecionar as paredes. E agora que as paredes estão selecionadas, nós vamos aqui em estrutura e vamos escolher a terceira opção. Que é o perfil decorativo, tá? Nós vamos escolher esse aqui, ó. Perfil decorativo tipo cornija. E vamos ver como ficou o nosso 3D. Aqui a gente vai ter que pegar essa parede aqui e trocar. Vou dar pra fora. Ops! Certo? E vamos dar uma olhadinha aqui no restante como ficou. Aí, tudo ficou certinho agora, tá? Então, com esse acabamento aqui, a gente finaliza a parte da arquitetura do edifício. Muito bem. Então, vamos voltar para o pavimento térreo e vamos traçar aqui o terreno, tá? O melhor lugar pra traçar o terreno é no pavimento térreo. Então, vamos pegar aqui uma grelha, uma área e vou traçar aqui, ó, o terreno. E vou pegar a laje e vou desenhar aqui um passeio público. E agora, desenhar, modelar, né? A rua. Vamos para o 3D, vamos ver como ficou. Certo? Agora, vamos ajustar aqui a rua e o pavimento e o passeio público, tá? Como nós vamos fazer isso? Vamos aqui utilizar a ferramenta corte. Vamos pegar o corte e traçar aqui. O corte é simplesmente selecionar a ferramenta corte, dar um ponto inicial, um ponto final e um lado, pra que lado que vai ficar virado o corte. Vamos aproveitar e fazer um outro corte aqui, ó. Vamos passar dentro do banheiro e da escada. Pronto. Corte 1 e corte 2. Vamos olhar aqui agora o corte 1, o corte A e o corte B. Então, temos aqui o terreno e aqui nós temos a calçada e a rua. Vou mover, alinhar aqui com o terreno. E a rua, eu vou mover, arrastar e trazer aqui pra baixo. Trazer um pouquinho pra cá. Pronto. Então, eu tenho aqui o terreno, o passeio público e a rua. Vou colocar uma trama. Uma trama de superfície. Vou colocar uma trama de 25%. E eis, então, que nós temos agora a nossa modelagem arquitetônica da edificação 100% modelada. E ainda fizemos o terreno e a rua com a calçada para deixar pronto para o próximo módulo, que vai ser a preparação para o Twinmotion. Muito bem, pessoal. Nesta aula de preparação da arquitetura para o Twinmotion, antes de entrar o professor Daniel, eu preciso explicar para vocês algumas coisas que são muito importantes para quem trabalha com importação e exportação de arquitetura para trabalhar em outras plataformas. Tá? Então, aqui eu dei uma finalizada no arquivo, fiz uma gracinha aqui, coloquei essas placas semelhantes. ferramentícias, que nada mais é ferramenta laje, um por um, e coloquei ela com 5 cm de altura a menos 10, para ela ficar encaixadinha no terreno. Tá? Então, o nosso arquivo final, ele ficou assim. Apaguei aqui embaixo, esses guarda-corpo que estavam aqui embaixo, porque não precisa. E deixei somente em cima, tanto na frente como atrás, tá? E ainda coloquei aqui uma porta mais apropriada para essa situação e deixei as janelas, tá? Nada que você já não tenha visto no minicurso. Para dar um acabamentozinho maior aqui, eu vou colocar uma cobertura, tá? Com o telhado. Vou acionar a ferramenta telhado aqui. E ela vai fazer uma cobertura genérica aqui para mim. Vou pegar esse default aqui. E vou pegar um ponto, mais um outro ponto. Vou tentar uma outra coisa aqui. Diminuir aqui. Diminuir aqui. Diminuir aqui. Trazer esse ponto pra cá. E trazer esse ponto pra cá. Pronto. Vamos ver como é que ele ficou aqui. Muito bem. Agora, vamos subir ele pra três. Nós precisamos separar alguns materiais. Por exemplo, laje. A laje aqui, ela tá aplicada em todos os andares, dentro e fora, com o mesmo material. Porque ela é um material genérico. Uma laje maciça. Ela não tem composição de material. O Arquicárdio, como o programa BIM, ele trabalha com composição de material. Então, no nosso minicurso, nós aprendemos a criar laje genérica. Uma laje maciça, lá, pronta e acabou. Agora, eu vou vir aqui para o térreo. E vou fazer o seguinte. Vou pegar essas lajes aqui, ó. Que são lajes genéricas. Que ela tem esse grid apenas pra sinalizar uma trama. Ela não tá com material composto. Composto. E eu vou vir aqui, ó. Em estrutura. E vou... E vou clicar em composição. Em laje composta. Da estrutura simples e composta. Vou clicar na composta. Tá? E vou transformar essa... Essa configuração do pavimento térreo. Em laje de concreto, mas piso cerâmico de 10 centímetros. Tá? Agora, vamos para o pavimento térreo. Vou escolher aqui, ó. Este piso. É só selecionar e segurar o shift do teclado. Então, seleciono aqui e coloco perfil de 10. Ok? Agora, nós vamos voltar para o segundo pavimento. Vamos fazer a mesma coisa. Selecionar este, este e este, mais o de dentro. E vamos colocar em... Piso cerâmico 10 centímetros. Então, quando lá no Twinmotion o Daniel for aplicar o material no piso, ele vai conseguir separar o que é o material do piso do que é o material do teto. Por quê? Porque existe uma camada de material separado aqui. Então, eu tenho uma camadinha aqui, ó. Que é de laje e uma camadinha que é de piso cerâmico. Então, vai ficar para cada um um material separado na hora de fazer o render. Não vai ser uma coisa só. Se tudo estivesse como concreto, na hora que eu aplico o material, fica o material que eu vou aplicar em tudo. As plaquinhas aqui de concreto, elas estão em material genérico, mas elas estão em material pré-fabricado. Tá? Em outro tipo de estrutura. Agora, eu quero colocar o guarda-corpo. A laje do guarda-corpo. Vamos ver a laje do guarda-corpo. Então, seleciono esta laje, esta laje, esta laje e esta laje, tá? Ela está em material genérico estrutural. Então, eu vou colocar ela... Perdão, revestimento externo. Vamos fazer a mesma coisa para o segundo pavimento. Agora, eu quero deixar essas vigas que estão passando aqui fora, porque cada um está com um tipo de acabamento. A parede está com uma pintura ocre. E esta laje que está passando aqui, ela está sem pintura. Ela está no material puro dela. Assim como esta viga e laje aqui. Então, nós vamos entrar neste material e mudar o acabamento apenas, tá? Vou deixar ele pintado de branco, que é a laje. Então, vamos entrar em material. E aqui no modelo, nós vamos colocá-lo como pintura branco polido. Tá? Vou colocar nos três aqui. Vou selecionar este também. Selecionei algumas lajes aqui. Botão direito, definir definições da laje selecionada. Aí, eu vou colocar um branco polido em todo mundo. Vamos aproveitar e mudar a viga. Vamos pegar a viga, selecionar só a viga. A laje não. Ok? Viga. 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 Tem que ser de pertinho. Pintura branco. Polido. Colocar em todos, tá? Tem que fazer isso em todos, tá? Eu vou fazer aqui e vou acelerar o vídeo pra não ficar muito extenso. Muito bem. Então, eu mudei todo o material aqui das vigas e dos pisos das lajes, tá? Vou mudar o da cobertura também. Vou mudar o da cobertura também, porque ele vai fazer uma cobertura especial. Ou uma cobertura de laje genérica. Vou colocar essa cobertura de laje genérica aqui, tá? Então, cada uma está no material separado pra que na hora que o Daniel for aplicar o material, ele conseguir aplicar certinho. Ele vai explicar mais sobre isso na aula dele. Agora, ele quer que mude o andar do meio para uma outra cor. Então, eu vou pegar essa parede. Vou pegar uma parede por vez, tá? Pra você entender. Aí, eu vou entrar dentro dela. E na parte do modelo, eu vou colocar uma outra cor, tá? Eu vou colocar um bege-areia. Muito bem. Com bege-areia aqui. Agora, eu vou selecionar a mesma coisa pra essa parede e pra essa parede aqui. Vou em modelo e pego bege-areia. E mudo pra todos. Esse pra esse também. E vou fazer isso em todos, tá? Só vou acelerar o vídeo. Muito bem. Então, eu deixei a unidade do centro em bege-areia e as outras em ocre, tá? Então, até o presente momento, as alterações que nós temos que fazer para o Twinmotion são essas. Separar os acabamentos dos materiais para que na hora que eu for aplicar o material Twinmotion no arquivo, ele aplique em cada um dos materiais separadamente. E não em um único material só. Se eu tiver todos os materiais de concreto com o mesmo acabamento, quando eu aplicar o material concreto do Twinmotion, ele vai aplicar em todos. mesmo que eu queira que cada um tenha um tom de concreto diferente, ok? Então, bora para a aula do Daniel. E se tiver mais alguma alteração, ele vai mostrar pra você durante o vídeo. E aí E aí Obrigado.